Música Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff está em Porto Alegre. Daqui a pouco, às 9h30 da manhã, ela faz uma visita inaugural ao Hospital Restinga e Extremo Sul. Depois, às 11h50, Dilma Rousseff retorna à Brasília com chegada marcada aqui na capital federal por volta das 2h da tarde. Depois disso, a presidenta não tem mais nenhum compromisso oficial na agenda de hoje. Leandro Alarcon, Direto do Planalto. Leandro Alarcon